E a família? Feliz, casado, com filhos? Isso, estou bem feliz até por sinal. Hoje é aniversário de casamento, fazendo cinco anos. Estou bem feliz com o filho, o João Vitor, que está sete meses. E muito contente com a minha família, que começou a aumentar agora. E o pai e a mãe, Armando e a Neida? Estão corujando bastante. Corujando bastante, até às vezes é uma disputa lá em casa, para ver quem vai pegar o João Vitor, quem vai ficar com o João Vitor. Mas está uma parte muito bacana. Você que veio de Itachubá, um povo hospitaleiro, por excelência, tem uma escola fantástica, não é? Tem teus avós, tios. Eu vejo o relacionamento de vocês extremamente afetivo. Na verdade, isso é uma... É da família mesmo, muito lida, muito preocupada uns com os outros. E muito hospitaleira, com as pessoas que gostam de agradar todo mundo. Isso a gente leva com a gente também. É, eu me lembro que seu pai chegou ao ponto de trabalhar há muitos anos com a CVC, não é? Trabalhou, trabalhou aqui em Televisita. Trabalho voluntário, não é? Trabalho voluntário. Minha irmã também atua em escola... Devia Marçal. É, que são pessoas carentes. Eu trabalho com assistência do SUS também, na parte da neurologia também. A gente tem isso. A maneira como a Carla atua é fantástica. Eu tenho visto o carinho dela com as crianças, o jeito. Nossa, é impressionante. É um negócio, assim, exemplar, não é? Com certeza. Mas não poderia ser diferente, sendo vocês filhos do Armando e da Almeida, não é? Você é bem de berço. Alexandre, para terminar, alguma mensagem? Assim, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando, de estar falando um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre minha família, sobre o meu trabalho e que estamos aqui à disposição. Se precisar de um auxílio, alguma coisa, pode contar com a gente. E num lugar aqui, fácil de achar, não é? Estou vendo aqui a Brigadeiro Franco, aqui os prédios, ali a Vicente Machado. É onde antigamente tinha um prédio que a gente chamava de Mineirão. Isso. É isso aí. Alexandre, muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.